Terça-feira, último dia de carnaval e o Fulhão não quer perder nenhum minuto. Marcelo Coelho, vamos ver como no carnaval... Ah, eu achei que ia ver você fantasiado de coelhinho, rapaz. Não tá no clima do carnaval? Não, você é um jornalista de credibilidade, não faça isso. Tá certo, Marcelo. Boa tarde. Tudo bem, Fulhão Coelho? Tudo bem com você? Tudo. É, estamos aqui na Praça General Osório e Ipanema, um dos pontos de maior concentração de onde sai o maior bloco da jornalatura da cidade. E o clima aqui é esse que a gente tá vendo agora. Muita gente se divertindo, muita gente fazendo palhaçadas pra câmera, como essa gente aqui. Valeu, valeu. Tem um real, um real, pronto. Valeu, vai com Deus. Aí é o seguinte, ó. A turma aqui, cara, não chega. Papagaio de pirata é a principal fantasia aqui. Essa turma toda tá aguardando a chegada da banda, que já saiu, tá circulando pela Zona Sul e agora vai voltar pra cá. É um bairro que reúne muita gente, é diferente, todas as classes sociais, gêneros, enfim. Legal. E esse ponto aqui, né, Fulhão Coelho, acaba de... É, e outra coisa, Marcelo, a gente tá vendo aí... De encontrar as figuras totalmente... A gente tá vendo aí que é uma reunião de família, né? Do nada parece um lobisomem, uma linda havaiana aqui, o rapaz que é mais um real aqui do show dele. É mais um real. Olha a marinheira aqui, ó, marinheira. Bela marinheira, tudo bem, senhora? Olha só, turma, aqui tá realmente animadíssimo, esperando a banda voltar, porque a dispersão é até as 9, 10 horas da noite, o Forco Olhem. É com você. Tá bom. Valeu. Olha lá, eu tava destacando ali que o Marcelo tá com o brilhão lá do retorno. Também, a zoeira em volta, né? O cara não consegue ouvir. Mas tinha um rapaz, ó, as imagens de novo pra você. Tinha um rapaz com uma menininha no colo ali. Então, quer dizer, é isso que a gente quer ver no carnaval. A paz, a tranquilidade, que as crianças, os pais e as mães possam, quem curte, vá pular, vá fazer a sua festa numa boa, na paz!